Com apenas Com apenas uma semente Pra nascer uma linda flor Suas pétalas são cheirosas Encandeia o seu amor Seu amor Menina que corre ao vento A canoa traz o pescador A floresta está morrendo O que resta é uma flor Uma flor Nas cinzas eu vou encontrar Uma chance pra sobreviver Uma semente eu vou plantar Uma flor eu vou colher Nas cinzas eu vou encontrar Uma chance pra sobreviver A floresta me encantou É nela que eu quero Viver Com apenas uma semente Pra nascer uma linda flor Suas pétalas são cheirosas Encandeia o seu amor Seu amor Dessa flora eu vou encontrar A alegria que eu sempre quis ter Do horizonte desse lugar Do horizonte tão belo de ver Dessa flor há muito o que falar Flor cheirosa, flor linda de ver Se a vida continuar É tão bela, é tão linda De ser De ser Apenas uma semente Pra nascer uma linda flor Linda flor Uma 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 linda flor Legenda Adriana Zanotto